Sem querer. Ó, as curiosas meninas, graças a Deus. O que a gente tava conversando na cozinha agora? Saúde! É, me explica, me explica. O que a gente tava conversando agora na cozinha, Gi? Me explica. O que eu tava falando aqui? Uma coisa simulada. Olha o que aconteceu. Eu estava no quarto, dormindo. Tá, tá. A Tati e a Ju entraram, não me viram, porque eu estava dentro do entredom. Tá. E começaram a conversar. Tatá? Não. Tati e Ju. A Tati e a Ju. A Tati e a Ju. E eu estava embaixo do entredom. É, porque alguém ia não dar pra perceber. Só que eu não tinha. Não, mas eu não falei nada. Eu fiquei na minha. Eu não ia contar nada. Aí a Tatá entrou e elas pararam de falar. Ah, tá. E aí, elas não tinham me visto. Aí elas saíram, não sei o que. E a Tatá entrou e eu tava assim. Assustada. É, não era nada muito assim, mas assim, pelo jeito de falar, eu entendi um monte de coisa. Aí na hora que entrou... Na hora do pau... Na hora do pau... O que você quer beber? Na hora que eu tava tomando em cima do pau, sabe? Eu também. As duas. Quando tava todo mundo... A Tatá... A... 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 A Tatá falou assim pra Tatá, Tatá, se eu ganhar um anjo é seu. Que eu quero... A Tatá te falou isso, sim? E na hora que a Tatá entrou no quarto, que a Ju saiu, a Tatá chegou pra... A Tatá falou. Desculpa no momento da anjo. Acredita em mim. Ai, amiga. A Tatá falou. A Tatá falou. Senta aí que a gente tá conversando porque eu não tô perdendo a minha história. Olha o que aconteceu no quarto, só pra você saber. Eu preciso saber, né? E o papo ia começar. Não, eu nem sei o que aconteceu e eu descobri. Não bem que o papo ia começar, na verdade. Não chegou a começar, que você entrou na hora. Mas a Tatá chegou, falou. Ju, deixa eu falar uma parada com você, não sei o que. Aí a Ju, o que? Você acha que a Tatá vai pro paredão? Aí a Ju falou. Ah, acho que não. Não, não. Com certeza não. Ah, então tá. Porque você não... É, falou. Ah, porque você não é amiga. Tipo, não vai... Meio que falando. Não, mãe. Com certeza. Eu não tava entendendo porque ela tava falando isso. Com certeza porque ela ia te dar um anjo. E foi, tipo, explicar pra Lu. Ju, tipo, você acha que a Tatá corre risco? Entendeu? Porque você é minha melhor amiga. Mas eu... Deve ter explicado isso. Vai falar. Porque você é amiga, não corre risco. Aí a Ju falou, não. Aí a Tatá te falou, você só tem um voto da casa. Falou pra Ju. Deve estar falando da gente. Eu nunca votei nela, acredita? Nem eu. Mas agora eu vou votar. Não, falou assim, ó. O Ju só tem um voto da casa. Falou assim pra Ju. Aí a Ju. Ah, eu acho que não. Eu acho a cara as pessoas votarem em mim. Sabe por quê? Porque eu já fui líder e agora o meu bofe é líder. Ah, o meu bofe é líder. Aí eu pensei, gente, as pessoas vão votar nela só porque ela já foi líder e agora... O meu bofe dela é líder. Eu nunca votei nela, Carla. Nunca... Entendeu? Aí eu fiquei... Aí nisso... Ela falou assim, ó. Ai, você acha que eu vou votar em mim? Primeiro eu sou líder, assim. E depois... O meu bofe é líder. Entendeu? Você acha? Eu vou falar. Ai, o bofe dela é líder. Ficou falando assim, desse jeitinho. Eu estava falando isso e você entrou. Eu falei, gente. Eu falei, gente, ela ia receber voto. Exatamente. Não teve nada a ver. Eu achava que ela ia receber voto por ela, não ter apoiado a Gia. Isso aí. O meu era isso. Amiga! Amiga! Esconde essa calcinha, pelo amor de Deus. Aí depois... Aí você entrou, hein. Aí, amiga. Não tem um travesseiro menor pra dar, amiga? Eu não consigo nem ver você atrás dessa mofada. Depois a gente conversa com calma isso. É, deve ter saído pra conversar, então. Pega outra cerveja. Não é só uma coisa. Eu não acho que a gente é uma pessoa. Não, nem eu. Só que eu acho que... Eu acho... Que eu posso dar... Eu nunca falei opinião nenhuma. Eu vou falar pra vocês três, tá? Eu não conto pra ninguém os negócios. De vossas coisas erradas. Tu sabe como é que eu sou. Tu me conhe... Tu é a melhor pessoa que me conhece aqui dentro dessa casa. Meu, eu não preciso falar um ai. Ela chega no meu lado, ela vê a minha respiração, ela sente... Eu também. Eu já sei. Mas a Thalita é fodida, assim, ó. Tipo... Ninguém se toca, ela tá vendo. Eu de longe que eu... É, eu chego do lado dela e falo assim... Não, e aí? Porque ela é minha mãe. Eu disse pra ela. Ela... Ah, eu não vou sair daqui agora, não. Ela... Eu também não vou, não. Mas, peraí. Mais cinco minutos. Não, cinco, não. Eu não vou sair, não. Não, você tá? Não vou sair, não. A gente só me dá checa, tá sofrendo. Não tem comigo. Eu vou falar pra vocês, tá? Porque eu acho assim, ó. Que tá todo mundo jogando, menos nós. É, a gente não tá. Não tem isso. Tati, dez minutos! Sete minutos! Não, dez, gente. A gente quer conversar. A gente precisa. Ai, gente. Como é? Tudo bem, gente. A gente vai e volta. Tá. Deixa eu pegar uma pra gente beber na mesmo go. Ah, não. Pode ser um gargalo mesmo, né? Pode, lógico. Tá ótimo. Tati. Tati queria ficar aqui. Ela pediu, pediu, pediu. Desde o dia que ela entrou, ela falou isso. Falou isso. Ele sabe o que faz. Pô, o Ale, o Ale não... Deus queira que... Acho que ele não tá ameaçado. Acho que ele tá bem aqui. É. Acho que ela tava precisando mesmo, né? Fica tranquila. E eu acho que... Eu posso pegar o anjo, não? Pode. E posso te falar uma coisa? Eu posso te falar uma coisa? Eu posso te falar uma coisa? E eu prezo ela exatamente por essa honestidade dela. De falar. Tô aqui, mas também tô ali. Antes que a Gi... Antes que a Gi... Saia. Três anos. Olha aqui. Uma de nossas vezes vem do que pegar o anjo. Me dá pro Rafinha. Dá pra quem? Não, é pra gente mesmo. Pra gente. Eu não posso mais pegar a Nath, gente. Eu tô na... Eu e a Nath. Nós duas vamos pegar a guerreira. Uma das duas meninas, é verdade. Mas tu pode participar do anjo pra dar pra alguém? Eu posso. Eu posso? Mas se você pegar, se eu pegar, eu dou pra você. Rafinha não vai. Se liga nessa. Rafinha não vai mais se fazer não. Se você pegar, se me dar, eu só pegar o que vou. Lógico, lógico. E eu não ganho nojo, não? Não, porque tu já tá, amor. Mas o Fê vai ficar, você não vai ficar. Tchau. Que coisa. Calma. Mas e o Fê? Mas não dá pra gente cuidar pra ti, Flora. Eu sei. E o Fernando? É. Eu tinha pensado nisso. Eu não posso... Obrigada, tá? Depois quando você volta, tá? Pra comer chocolate. A gente só precisa lembrar de uma pessoa pra... Aqui, a gente acabou de abrir, deixa ela dar um gole. Mamãe, um gole. É outro dia mental, cara. É outro dia mental. Escuta, uma coisa que tá preocupando é o Xande e coisinha. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho. Amanhã a gente tá combinando de todo mundo botar no blog que a gente não fez de sacanagem. Ah, mas eu só posso falar? Eu acho que em relação a isso... Ah, entendi. Se você quiser até, eu coloco. Mas assim, não tem que se preocupar em relação a isso. O Xande tá chorando, eu também fiquei meio preocupada. Mas não tem que ficar preocupada. Pode ter parecido que foi panelinha, porque... O Xande tá chorando. Eu falei assim, ó Tatá. Eu falei, e eles devem ter botado isso. Eu falei assim... O Xande chegou pra mim e falou assim... Tati, pode descer que eu não vou te colocar no paredão. Aí eu olhei pra cara dele. Um pouco antes a gente fez o zero em um. Falei assim... Ah, isso aqui, meu filho, eu não vou botar você no paredão. Não vou botar Marcos. Marcos não vai botar você. Marcos não vai me botar. Ninguém que tá aqui em pé vai botar ninguém que tá aqui em pé no paredão. Isso aqui é briga de ego. Aí o Marcos falou, vamos fazer zero em um. Aí todo mundo topou, porque tava todo mundo cansado. Tá entendendo? Então pode sim ter parecido uma panelinha. Posso falar? Pode sim ter parecido ficar uma panelinha pro Marcos. Porque quando eu propus fazer isso, perguntar, vocês me colocam no paredão. É, o Zé Tatá também falou. Todo mundo falou que não e ele falou que sim. Todo mundo falou que sim. Menos ele. Menos ele. Pra ele pode ficar feio. Pra você, pra eles te puxando ou não. Mas eles não mostraram isso, Tatá. Quem disse? Mas você vai querer se pinhar o que mostraram? Eu te defendo. Para isso, Tati. Para que você não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você tá limpa nisso. Isso é suposição. Você tá limpa nisso. Isso é suposição. Você não tá em nada. Tu não tá em nada. Eu coloco no meu bloco, a gente coloca em cada uma no bloco, a gente... Suposição sua. Suposição sua. Eu tava fatigada. Não. Nath, para. Suposição isso, cara. Para. Isso é suposição sua. Isso é suposição. Assim, das três pessoas que estavam ali. A mais verdadeira é você, meu. A mais verdadeira é você. É você. Depois o Xande e depois o Marcão. Beleza. Não entra nessa. Você não entra nessa? Você não entra nessa? Ele questionou a minha índole. Quem botou a índole em dúvida ali foi ele. E negar para mim e aceitar para tu. Então tô. Tô errada? Tá certo. Meu. Tu é a mais verdadeira. Gente, eu preciso fazer número 2. Cês esperem para começar, pelo amor de Deus. Minhas frecas não aguentam. Só que eu espero no banheiro índole. Tá sério mesmo, sinceramente. Eu acho que há muito tempo. Meus. Meu... Tô a mais de mundo criança precisou fazer número 3. Missão paraθη em um assento. Minhas frecas não aguentam. Minhas frecas não. Minhas frecas não aguentam. Minhas frecas não aguentam.